Junto disso, ontem teve também uma ação civil pública movida por seis sindicatos de professores que conseguiu aí com que professores não fossem convocados a trabalhar presencialmente durante a fase laranja e vermelha. Então eu queria entender, eu queria a avaliação do governo sobre essas duas medidas, eu vi até que o secretário está por aqui, então se ele puder comentar isso, saber se o governo vai recorrer e se no endurecimento de regras as escolas poderiam fechar. É isso, obrigada. O secretário da Educação do Estado de São Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde. Bom, nós estamos sim recorrendo das decisões, mas um detalhe importante, sobre esta mesma ação já havia uma decisão liminar que foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça no início do ano e nós entendemos, junto com a PGE, de que esta liminar que derrubou a anterior permanece ainda válida, mas estamos sim recorrendo. Tanto que continuamos com as atividades e continuamos trabalhando dentro da bandeira vermelha. Educação é importante e a gente vai continuar como um processo. Sobre se estamos discutindo o que estamos prevendo para o futuro, a gente está discutindo diariamente com a equipe da saúde, com o centro de contingência, com a nossa comissão médica, acompanhando os números. Educação precisa e é prioridade e, se tivermos alguma novidade, voltaremos aqui com vocês. Obrigado. Obrigado.